Na casa eu trago umas coisas com meus filhos, pra bem descansar. Tu vai pro teu almoço, pra tua família, dá um beijo pro teu pai, dá um beijo pro teu irmão, e tu descansa, aproveita que tu tá mais velho, e tu volta tipo lindo, belo, pra gente se despedir. E a noite a gente tem uma festinha no garagem remédio. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tu tá tranquilo, tá legal, coisa boa. Arrasa!